Dizer que farei a viagem a turismo com alguém que já possui visto pode ajudar a ser aprovado? Não vejo isso como um fator de decisão pra uma aprovação, né? Não vejo isso dessa forma. Eu acho que você ter uma pessoa que vai junto com você, você pode e deve comentar. Mas eu não acho que o agente vai ali na hora falar assim, ah não, já que ela tem visto, então eu vou deixar você ir também não. Vai depender de critérios pessoais, lembra? Sempre critérios pessoais. Razão pra retornar capacidade financeira. Lenda, esses dois são os mais importantes na hora de uma aplicação de qualquer visto, de turismo ou de negócios, pros Estados Unidos ou pra qualquer outro país.